Olá a todos, está começando o Silvio Romero Podcast. Essa é o meu talk show. Olá a todos, eu me chamo Silvio Romero e está começando o Silvio Romero Talk Show. O meu talk show, sempre com uma pessoa interessante, outras nem tanto, né? Hoje aqui estou recebendo o meu amigo Fabrício Figueiredo. Fabrício, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter colado aqui com a gente, ter vindo aqui. Só que rapidinho, antes de eu começar a minha conversa com o Fabrício, eu queria pedir pra você, colar mais um pouco até embaixo, deixar um like aí, pô, deixar um like. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí. Não, mas eu assisto na Smart TV, dá pra dar like na Smart TV, dá pra dar like no celular, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, vai lá no comentário, deixa escrito no comentário quem é o próximo entrevistado que você quer que sente aqui. Não é pra sentar no Fabrício, sentar nessa cadeira. Ia ser interessante. Nessa cadeira aqui, viu? Muito obrigado, viu? Mas, Fabrício, mais uma vez, valeu-seu por ter colado, muito obrigado mesmo. Fala, meu parça. Tudo certo, meu? Sacanagem. Tudo certo. É, sou viado. Fale aqui pra pessoa, galera, qual é a sua honra de estar aqui e tal, como você está honrado, como você está feliz de ter vindo aqui. Menina, eu recebi um convite essa semana, aí eu falei, o Silvio, tu vai gravar na cidade e tal, como assim, invadir? É o mínimo que eu podia fazer, depois de anos de amizade, ele me divulgar aqui agora, nesse hiato que a gente está fazendo, né? Olha só, olha só. E aí, durante a entrevista, não estranhe, porque durante a entrevista, agora estamos aqui com o Fabrício Figueiredo, mas ao decorrer da entrevista, a dona Sandra irá chegar aqui com a gente. Então, vamos prestando atenção, vamos sacando, mas você fica à vontade, inclusive. Eu vou fazer a propaganda da Boca Rosa. Fica à vontade, pode montar aqui o seu camarim, pode montar aqui o seu... Poxa, eu não botei nada. Inclusive, eu queria que ela também me mandasse esse blush novo que ela tem. É tudo. Você pode ficar à vontade, viu, meu querido? Vou montar aqui o seu camarim, fica à vontade. Fabrício Figueiredo. Pode falar, meu amor. Fabrício Figueiredo, né, que sempre que eu coloco, sempre que eu vou fazer algum media kit, algum pra falar do meu trabalho como produtor, eu sempre te cito, sabia? Tu me excita? Sempre te excito, sempre tá lá. Por que, menino? Sempre tá lá que eu iniciei ali no Teatro Valdemar Henrique, fazendo nossos shows e tal, que foi a verdade, foi essa, né? Não, aquele tempo. Aquele tempo foi muito bom. E, cara, eu sempre, isso sempre, isso sempre... Peraí que eu... Gente, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou eu organizo minhas coisas, eu converso. Mas eu já... Isso aqui a gente vai resolver. Mas sempre fica na minha memória esses flashes que a gente teve nesse início. Porque a gente começou, tipo, do zerão e só com a vontade. A gente só queria fazer, a gente só queria estar no palco. E isso gerou... Isso fez um movimento dentro do cenário, eu acredito, que lançou, aí eu jogo um aspas, a galera que tá hoje. Tipo, o João fez com a gente, e hoje, estouradaço. O João, que fez com a gente. E a Isis fez também com a gente, e hoje ela é isso aí e tal. Que muitas pessoas se inspiram nela também. A gente evoluiu muito de lá pra cá. Hoje eu corri outros caminhos, não voltado pra comédia, mas sempre tendo esse quê cômico dentro das coisas que eu me proponho a fazer. Ou o programa, aqueles da BR, ou nos meus shows. Tipo, sempre quando eu falo com o público, nunca é, tipo, digamos assim, diva e tal. Eu, público, vocês estão me assistindo. Eu sempre tento trazer a galera, e algumas situações, né, todos passam por isso no início, em alguns eventos que não são, tipo, não vieram pra me ver. Mas, tipo, eu tô ali. E aí eu consigo fazer com essa escola que a gente teve, trazer a galera pra prestar atenção, brincar com as pessoas. E isso quebra uma barreira muito grande, e o desenvolvimento do show é até melhor. Sim, porque, assim, teve, a gente teve esse momento, né, que foi, inclusive, o momento em que eu te conheci. Até, até as pessoas que me conheceram, Fabrício, quando eu estudava na Unama, que eu fazia psicologia antes, a galera que me conheceu nesse tempo, é outra pessoa, tá ligado? Depois que eu mudei pra FAP. Depois que eu estudei ali, depois que eu comecei a andar com os viado ali, é outra pessoa, é outro ser, e isso é um fato e tal. Eu não tive uma vida pré-igressa, artisticamente falando. Eu comecei ali, contigo, inclusive, lá no teatro. Mas tu tiveres, né, uma vida pré-igressa antes dali. Inclusive, tu fazia até jogar uma cover, né? Eu falei, André, amigo, tem... Me manda aí, que é essa foto que vocês estão vendo aí agora. Aqui no card tá rolando uma foto, um antiguérrimo, onde eu tinha uma barriga invejável, fresco. Eu tinha quantos anos nesse tempo? Eu tinha... Eu tô com bronquite, isso não é covid, tá, amor? Tô toda testada, tô com a testada e tudo mais. É bronquite, eu vou tossir até e tô fumando, voltei a fumar. Fica lá, tá todo um caltro aí. Amigo, virou uma cagada, entendeu? Mas isso é uma conversa pra depois das câmeras, sim. E nessa época... Tem um lance com a tua família, né, o pessoal envolvido com arte, teu irmão, tua irmã. Ah, lá em casa, o pessoal é entrão, entendeu? É, porque teu irmão é o Felipe, né, o Felipinho da... É, Felipe, aí... Artisticamente, como é que ele tá atual? Artisticamente, ele tá... Não, não, na banda, porque tinha o Swing Sertanejo, depois... Swing Sertanejo, depois ele virou uma outra, um outro segmento. Aí, agora, atualmente, ele virou papiloscopista, tudo certo. Entendeu? Ele entrou mesmo no ramo, eu acho que ele fez o certo. Fazer concurso público, ter aposentadoria, é... Ele foi, ele saiu da caixinha, entendeu? Entendi. Ele fez o que, né, esperam da gente. É, o que esperam da gente, exatamente. E eu, amigo, tô me pegando nesse contra-cheque pra eu fazer meus projetos. Aí a tua irmã também, né, tua irmã, ela sempre trabalhou com animação. Sempre trabalhou com evento, na época ela trabalhava com animação, é... Fazendo o evento mesmo, completo. Tipo, desde o buffet e tudo mais. E aí, um dia, eu participei de uma... Como é, menino? É, quadrilha maluca. E eu falei, ah, não, vou de Joelma. Eu sabia todas as coreografias, viado mesmo. E aí... Tu já era viado desde o tempo, né? Ih, amigo! Acho que desde os 10. Desde os 10. Aí, a gente pegou e aí ela falou... Viu lá, eu me apresentando, ela falou, ei... É, que tal tu ganhar uma grana? Bora começar a ganhar uma grana? Eu falei, grana é sempre bom. E aí, ela, bora fazer... É o jeito certo de convencer a gente, né? Exato, amado. Botou dinheiro no colo. Ixi, botou dinheiro. Minha calcinha tá no chão na mesma hora. Ela falou, bora ganhar uma grana e tal, não sei o quê. Pra te comprar tuas coisas e começar a tu comprar tuas coisinhas e tal. Não comprei nada até hoje. E aí, ela pegou e falou... Peraí que eu tô procurando. Caralho, achei. Maquiagem é o ritmo. Tudo do comércio. Eu não tenho nada de marca. E aí, ela falou, ei, bora ganhar uma grana. E aí, tu vira, tu faz o que tu fez na quadrinha maluca. É já uma cover. E aí, tipo, te dou 50 reais e tal. 100 reais, dependendo do evento. Eita. Aí, eu falei, cara... Olha, nossa produção rindo aí, pô. Aí, eu falei, bora. Ganhar dinheiro. A mamãe também, bora. Vai, tu foda-se, vai. E aí, fui. Fiz o primeiro, fiz o segundo. E era um diferencial legal. Porque eu brincava muito com os pais. Com o pai, com a mãe da criança. Era tipo, era evento infantil. Aí, daí, tu imagina, né? Um monte de criança, tudo olhando assim. É menina, menina. Depende do seu olhar. Amigo, rolava umas dessas. Aí, eu falava, depende muito do que você tá vendo. Aí, a menina da criança ficava meio perplexa, assim, e ia embora. Eita, aí rolou isso? Ela te chamou do feio? Aí, rolou isso. Rolou algumas, rolou algumas vezes. Rolou. Aí, rolou também em algumas dessas. Não é porque a gente fala de família, né? Então, a gente pega várias, várias coisas. E foi onde eu comecei. Foi um das poucas vezes que eu passei por cenas mesmo de preconceito. Da pessoa me olhar e, tipo, destratar, chegar a tratar mal e tal. Então, foi aí que eu vi o cenário. Eu não passei por muitas cenas de preconceito, de, sei lá, pegar porrada na rua, de ser ofendido, essas coisas. Eu não passei por muitas cenas dessas. Mais cedo, tu descobriu. Mas, logo, nesses eventos, assim, familiares, em algumas, eu via nitidamente a diferença, tipo, da mãe me tratar e do pai me tratar. E aí, algumas coisinhas eram detalhes, eram pequenas coisas. E, é uma das vezes, eu cheguei a sair do evento por me sentir incomodado. Certo. E aí, foi uma das poucas vezes. Isso, tu era menorzinho e tal. Isso, eu tinha, acho que, 14 anos, 15 anos nessa época. Era bem areinha. Que horror. Mas, e aí, tipo, aí tá, aí rolou e, posteriormente, tu foi pro teatro, né? Tu tinha... É, logo depois daí... Tu tinha um lance ali na tua escola, né? Quando tu fez ali o convênio, tu tinha um lance também artístico. Isso, era. A minha escola era o CENE. E aí, eles, todo final de ano, eles tinham o CENE Arte. Que era até o primeiro ano, só que eu levei até o convênio, porque eu não me segurei. E aí, eles pegavam os alunos... Um monte de molequinha e tudo, né? É, era areinha e eu, belíssima, dando o nome, dando o close. Então, tipo, tu já tinha esse lance artístico, cara? É, foi a primeira vez que eu subi num palco. Num palco, tá? Primeira vez, no caso, sem ser, jogar uma cover, sem saber... Sem ser nada, é. Sem ser, sendo eu mesmo. E, na época, não tinha a Dona Sandra. E era a Fabrício mesmo, tipo, interpretando e tal, fazendo e acontecendo. Certo. E aí, aí tá, ia pra ti ir pro teatro, depois disso. Foi com... E aí, logo, acho que um tempo, o meu primo, o meu primo Bruno, que é da... Beijo aí pro nosso amigo Bruno Torres. Maravilhoso diretor, ator, hoje também empresa de cast, maravilhosa. Ele sempre tava envolvido em questões de... E o Bruno, querendo você aqui, hein? Sim, temos que falar um pouco. Não é também no colo do Fabrício, mas querendo você aqui no Silvio Romário. É, no meu colo até nem daria. Que eu não... É, sim, não dá. Mô, a cadeira quebra em dois segundos. Eu imensa, ele e o outro. Sim, sim. Aí tu começou a rolar com ele ali uma... Desde muito criança. Ele sempre gostou muito de peça de teatro. Então, a gente fazia peça de teatro na... É, em garagem. Na garagem da casa dele rolavam as peças. Eu fui o Saci uma vez. Pode crer. E aí, como é? Eu, o Saci. Gente, ele me pintou todo de carvão. Eu saí arranhado porque... Fez blackface, amigo? Fez blackface. Meu Deus! Isso nem existia na época. Não é, não existia a nomenclatura. Mas eu fiz blackface, gente. Me perdoe. No MDB do Fabrício, tá lá. É Joelma, Saci. Joelma, Saci. Eu sei, dona Sombra. Exatamente. E aí, ele pegava carvão e passava assim. E aí, só que passava o próprio carvão. E eu saí todo arranhado do negócio. Mas eu fiz o Saci perfeitamente. Coloquei uma perna pra dentro da calça. Pra tirar foi uma dificuldade, que eu tive que cortar minha calça. Mas aí, tipo, a gente fazia na garagem e tal. Era muito bacana. A família apoiava. A família sempre apoiou. A nossa família. E aí, comprava ingresso. O ingresso era, tipo, dois reais. Aí, comprava o lanchinho lá que faziam. Era muito bacana. E aí, a gente pegou... Isso, tu ainda estavas num... Isso, não. Isso era criança. Eu tinha, sei lá, uns... Dez, nove anos. Ah, então, o lance de tu fazer a Joelma cover. E tu fazer essas peças andaram juntas ali no mesmo período. É, isso andou meio junto. Porque o Bruno abriu a empresa dele de... De... É... Empresa de evento. E fazia as peças. E na época... Nessa época foi quando eu conheci o Paulo Gustavo. Sim. Então, eu não tinha muitas referências de... 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 Na comédia. E, tipo, eu tinha a Valéria, a bandida, né? Que era do... Rodrigo Santana. Tinha umas assim, mas, tipo, o Paulo Gustavo, ele tinha me chamado um pouco mais de atenção. Pelo 220 volts que ele fazia... Ele fazia vários personagens femininos. E aí, eu fiquei... Cara... Eu vou tentar. Eu vou testar alguma coisa assim e tal. E testei. Entrei em contato com a produção dele. Eu queria ser a... A Senhoras Absurdos cover aqui em Belém. Só que aí, na mesma época, tava... Ele tava saindo com a peça pra... Pro teatro. Então, eles não liberaram, assim... Formalmente. Tu tentou fazer uma... Tentou abrir uma franquia e tu fez um franqueado local. É, exatamente. Aí no começo. Tipo, não tem hoje a do TikTok, a Rihanna, cover? E aí, eu tentei... Seria a do Senhoras dos Absurdos cover. Só que aí, não rolou por conta disso. Que ele tava saindo e tudo mais. Oficialmente não rolou, né? É, oficialmente não. Aí, eu falei... Tá. Mas, entre nós, rolou. É. Eu falei, o texto dele tá aí. Eu só não vou poder usar o nome. E aí, foi quando surgiu a Dona Sandra. Que foi até na FAP. Certo. Não, calma, calma. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E aí... É... Aí, enquanto tu estavas no ensino médio, ali na tua escola, tu não tinhas... Tu não... Não fazias, assim... Tu fazia o quê? Era apresentações? Era peça? Como que era? Porque tu tinha também esse lance artístico na escola, que tu falou até agora. Pois é, era mais voltado pra peças, que o próprio colégio produzia, e musicais. Tipo, mas era tudo da escola mesmo. Eu que me metia com a galera de outras séries e fazia, acontecia. E continuar artístico estudando com o Bruno também. E aí, foi mais ou menos nessa época que o Bruno começou a dar aula de teatro. E aí, eu peguei e falei, ah, eu vou fazer. E foi quando a gente começou... Quando eu comecei a fazer... Gente, vai ser uma cagada essa maquiagem. Porque ou eu converso ou eu faço. Aqui eu já vi que eu tô igual o Coringa. Ô, meu pai... E o Coringa é do Diário de Leto, né? É, mas vai dar certo. Não é nem o Coringa. Ah, foda-se, bora. Sim, aí tá. E tu depois foi, entraste na... Entraste na Estácio, né? Isso, aí eu entrei na Estácio. Queria porque eu queria fazer publicidade de propaganda. Porque eu queria trabalhar no Rock in Rio. Entendi. Queria trabalhar no Rock in Rio lá dos bastidores. No teu foco, né? Queria montar palco. Eu queria, sei lá, ser staff, ser hold, ser qualquer coisa. Fui, né, por muitos anos da banda Pirô. Sim, sim, sim. Mas aí, né... É, mas aí, pro Sônio, que era Rock in Rio, papirô. 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 Te amo, mas aí é a verdade, amor. Nunca me ocorreu. Ai, que horror. Mas e aí, amigo? Aí tu entrou na Estácio, começou a fazer o curso, aí foi quando a gente se conheceu. Aí foi quando a gente se conheceu e tudo... Manchou minha roupa aqui, brincadeira. Foi quando a gente se conheceu e tal. A gente se conheceu e tal. Me apaixonei. Primeira vez. É um fato, é um fato. Eu sou muito apaixonado por ti. Você sabe disso, né? Sim. A gente é muito brother e tal. Até quando foi pra gente se conhecer, tu fazia parte já de uma galera. Tu lembra disso? Sim. O Fabrício, ele já fazia parte de uma galera. Lá, de um pessoal lá e tal. E aí eu meio que roubei o Fabrício pra mim, tá ligado? Hoje vendo, o pessoal não era tão bacana. Porque eu já tinha feito uma faculdade, já tinha feito psicologia, então eu sabia mais ou menos como é que era a faculdade, como que era a empolgação do pessoal, como que era. Aí eu vi todo mundo empolgado ali, ah, vamos montar uma agência e não sei o que. 40, 20 malucos no Groen, eu olhei assim, eu falei assim, deixa eu escolher quem eu quero, quem eu quero formar aqui de galera. Aí eu escolhi o Fabrício, o Ramon. Que segue viajando até hoje. A Imê e a Rayane. E depois a Dani entrou também, né, de agregada nossa. Sim, a Dani tá até hoje comigo, minha produtora maravilhosa. Fechamos essa galera, né, e levamos essa galera durante todo o curso, né? Durante todo o curso, a gente chegou a morar junto. Moramos junto um tempo também. É, porque o Silvio morava na outra esquina de casa. Eu nunca passava na minha casa, eu caía na casa do Silvio. Já ficava, era prova, era não sei o que, a gente começou a trabalhar no shopping também. A gente estudava muito, de fato. Isso é verdade. Quando a gente estudou ali na Estásio. Mano, de fato, a gente estudava muito, cara. A gente se reunia pra estudar e era um trampo. Tanto é que a galera colava com a gente, né, pra estudar pra prova, tu lembra disso? Sim, a gente dava aula na sala. O pessoal esperava a gente com o caderno na mão, né? Esperava, exatamente. Amigo, amigo, vai aqui no quadro, ensina a gente, ensina a gente. Se fosse hoje, eu mandava todo mundo ir pra puta que pariu. Ninguém me ajuda hoje, tá tudo. Ninguém segue, nem segue meu Instagram da Dona Sandra. Eu fico magoada. Ajudei uma galera a passar. Ah, foda-se. Fala, é mesmo. A Cângela, passei cola sim. Troquei de prova, fiz de tudo. Passamos cola pra quem? Quem pedia cola de passar a cola? Não dá em nada. Mas aí depois, pá, a gente se uniu, né, e começamos o nosso projeto, que era o Festival de Stand-Up, né, que a gente falou aqui no começo da entrevista, que a gente foi, né, pegou a pauta ali no Waldemar Henrique. Isso. Nossa, o Festival de Stand-Up foi... Foi até nesse período, por conta desse festival, que a gente conheceu o Kevin também, que foi a nossa produção. Que fez nove anos esses dias agora, não foi? Sete anos? Nove anos? Foi sete anos. Sete anos esses dias agora. Sete anos que a gente se conhece? É, que foi quando a gente foi lá no shopping, que a gente foi conhecer, a gente convidou eles pra fazer o show, a gente postou uma foto e botou no Facebook, aí deu a lembrança há sete anos. Meu Jesus Cristo, gente, a gente tá tudo velha. É, vai vendo, vai vendo. E aí, a gente foi, né, Fabrício? Empresas que tem Botox, tô precisando. E aí, Fabrício, a gente foi, né, conseguiu lá esse espaço, conseguiu esse espaço não, né, pegou a pauta, apagou a pauta. Ah, conseguiu nada, amor, conseguiu nada. A gente foi atrás de tudo. Entendeu? A gente, a gente, eu, como eu já tava um pouco, o Bruno me ajudava a fazer, tinha mais noção. O Bruno me ajudou muito, ele me indicou pessoas pra procurar, quem eu tinha que falar, como eu tinha que falar, a pauta eu não sabia escrever, ele me deu uma referência. Então foi muito, tipo, empírico. E muita vontade. E muita vontade, tipo, eu chegava lá, passava horas esperando alguém me atender, e aí coisas que eu não sabia, mas que podia fazer por telefone. É, era uma burocracia. E aí, eu achava que era uma burocracia enorme, depois descobri que dava pra fazer tudo, sei lá, com telefonema. E aí, mas tipo, foi experiência. Foi pra aprender mesmo. E aí a gente chegava lá um domingo no mês, a gente pegava, pagava aquela pauta, a gente conseguia um patrocínio maravilhoso. Que é a loja do pai do Armando, que é a loja do seu Armando. E aí, toda vez que eu agradeço, eu agradeço ele, o Armando, eu agradeço a outra lá, eu sempre lembro desse período aí. Sim. Que eu falo que durante muito tempo, o meu começo ali foi bancado pelo Armando Contente. Foi ele que pagava o teatro, que era o teatro que a gente se apresentava, né? Que era a nossa pauta. Era o nosso espaço ali. Sim. E ali a gente estudou mesmo ali, porque eu não tinha noção nenhuma de texto, tanto que no primeiro, no primeiro, no primeiro, na nossa primeira apresentação, eu não sabia direito o que eu ia falar, mas tipo, tinha uma noção de tópicos, tanto que eu separei por tópicos. E aí... Nino, tu lembra daquela que a gente chamou pra fazer show com a gente, que era em pé, sentado, era City Down Comedy, porque em pé cansa, que foi péssimo, uma água, ela fez meia hora, uma água, assim, não lembra? Amigo, eu tenho o pavor, eu acho que era a Ruth. Não, a Ruth foi a que mandou bem, se eu não me engano. Foi, tu tens o tempo. Eram duas moças, era uma moça preta e uma senhora. E aí essa senhora foi péssimo, moleque, eu lembro que a gente ficou. Desculpa, Ruth, se tu ainda lembra da gente. Não, quando eu ponho o bip aí, em cima do áudio. Ah, joga, eu quero é polêmica, entendeu? Eu quero que ela me denuncie. É que eu me engano que foi péssimo, tu lembra disso? Amigo, a gente era, às vezes. Não, mas mesmo assim, a gente... Só que eu era cara de pau. A gente conseguia uma risada no começo, uma risada no começo. É, mas aí a gente dava o nosso jeito, nem que eu venha entrar com uma pena no cu. E aí depois fizemos outro show, né, fomos fazendo... Inclusive teve até um dia, que foi o dia que o Kevin fez com a gente, que a tua tia foi lá, tu lembra? Ah, foi que ele deu coionela na frente de todo mundo. Foi tudo. Não, não foi ele, foi o Igor. Eu amei. Foi ele, ele falou, caga a boca. Não, foi o Igor essa parada aí. Ah, que mandou calado. Que mandou calado foi o Igor. Ah, foi ele, foi o Igor? O Kevin, o Kevin... Não, mas me ajudaram. Desde aí eu mando ela calar a boca assim. E aí a tua tia entrou, né, a tua tia perturbou esse dia, não foi cara, queria falar, queria... Infermizou a vida. Perturbou, atrapalhou o Kevin, tá? Atrapalhou... Não. Mano, morri muito de pena. Se fosse só o Kevin. Mano, eu lembro que esse dia eu senti muita pena do Kevin, muita pena, muita pena, porque... Esse dia foi um bel, né? Ela não deixava ele terminar nenhuma piada, não deixava ele concluir nada, nada, nada. Ela sentou bem na frente. Ela cismou com a cara dele. E aí o Igor entrou, tu lembra, o Igor entrou, aí o Igor entrou, eu lembro até hoje que ele entrou com um pau assim na mão e uma cadeira, e ele entrou assim, ele entrou assim, ele entrou assim, ele olhou pra ele, falei, cala tua boca aí, fica na tua aí. Intimidou, intimidou. Mano, ela ficou quietinha. Eu lembro que ela até falou, eu gosto assim, de macho assim, que... Ai... Opressou mesmo. E ela ficou quietinha. Ficou, era pra Kevin fazer isso. É, deixou passar, mas ele já aprendeu, ele já aprendeu. E aí a gente continuou, né, com esse projeto, e aí o teatro ficou mais caro, a gente entregou. É, não, quando aumentaram a pauta de 200 pra 550, falei, amada, não tem como, tá? Pois é. O patrocínio é só 150, a gente tirava 50 do nosso... Sacanagem, o Armando, ele pagava a pauta toda. Mas aí, tipo, tinha custo de ingresso, tinha custo de transporte, tinha custo de comida pra galera, então era muita vontade mesmo, a gente quase não via o dinheiro. A gente não via, a gente mais botava dinheiro. É, a gente mais botava do que... Do que de fato se pagava o negócio. Se fosse botando com vontade. Mas aí, de qualquer forma, assim, foi muito importante, né, pro nosso... Não, amigo, eu levo esse tempo como... Tipo, se a gente não passasse por isso, talvez a gente não contornasse muitas situações que a gente vive hoje, nas nossas carreiras. Sim, sim, sim. Então, tipo, foi... Foi... É... É... Tipo, necessário. Necessário. Pode crer, pode crer. E aí, e aí, Fabrício, aí também, né, nesse mesmo período que a gente fez ali, teve a peça, né, A Vida de Dona Sandra. Sim, foi nesse mesmo período, porque... Uma das últimas pautas nossas, a gente lançou... Inclusive, a gente fez duas sessões, não foi? Ou fez só uma? A gente fez duas sessões. Fez duas sessões. E aí, como foi escrever essa peça? Como é que foi essa... Na época, eu ainda sou muito fascinado no Paulo, então... Pois é, tem que explicar isso pra galera, né? Que na época, a Dona Sandra era um cover de Paulo Gustavo. Era um cover do Paulo Gustavo, né? Até a própria... A própria... Dentadura, a voz, a fala. Era cover mesmo. Não digo uma cópia, porque, tipo, não fazia... Não falava e não fazia as mesmas coisas que ele faz. Mas, tipo, era um cover... Tipo... Era referência. A referência maior era ele. Então... Mas ficava, assim, bem... Pra quem via, ficava bem explícito, né? Quando eu vi a minha mãe uma peça, a primeira vez, eu falei... Cara, minha mãe, ela é alucinada por essas questões. E eu aqui, achando que eu tô me vendo, sabe? Tipo, você é um espelho bem aqui e eu... Lindo. Na vontade. E a mamãe, ela gosta muito de se aparecer, de estar nos lugares, de ser notada. Então, ela tem uma veia artística muito grande dela. Ela só não trabalhou isso. Certo. Então, eu queria levar um pouco da história dela e contar isso. E pegando referência direta ao Paulo Gustavo, tipo, a peça dele nada mais, que é uma homenagem à mãe dele. Então, eu falei, eu quero contar a história da minha mãe também. E aí, eu comecei a escrever. A dona Sandra era uma taca caseira, que ia no comércio e tudo mais. A história decorria, assim, que eu ia no comércio, ia... Comprava as coisas e tudo mais, e blá, blá, blá. E eu tinha um grande sonho, que aí entra o meu sonho, de ser uma grande artista, de ser uma estrela do pop e tudo mais. E ter músicas e bailarinos e show. A história começava com a tua mãe e terminava contigo. Começava com a tua mãe e terminava comigo. Eu fiz uma mistura ali das duas coisas. O roteiro foi teu? O roteiro foi todo meu. Só que eu tive muita ajuda em questão de estrutura e algumas coisas do Bruno. Ele falava, tenta trocar e tal. Então, ele deu uma dirigida até no roteiro. Inclusive, eu participei dessa construção também, tava nos ensaios, na montagem. Eu recordo, recordo. Então, aí, a direção foi do Bruno, desse rolê inteiro. E aí, agradeço muito, porque ele foi um parceirão, entendeu? Sim, sim. Me dava coió mesmo, coió necessário, que às vezes a gente fica puta. Ficava puta mesmo. Uma lembrança que eu tenho muito viva dessa peça da vida de Dona Sandra foi a gente acabando a peça, eu estacionando o meu carro, que na época era aquele Fiesta, que a gente estacionando o meu carro na frente do teatro, vocês só trazendo bolsa, tudo, e eu colocando no carro. Amigo. E eu encaixando. A gente fazia uma cumbi naquele carro. Amigo, aquele carro nem existe lá, eu filmava. Não, quem até é aquele Fiesta, tá ligado? Que descia aquele banco, o moleque, cabe tudo. Eu lembro do guardador de carro ficar olhando a gente guardar. Quando acabou, ele foi assim. Isso é um caminhão, isso é uma coisa. Porque a gente levava todo o figurino. A gente levava o figurino, a gente levava o cenário, levava os atores, levava a produção, levava todo mundo no carro. E, sim. E ia bem, todo mundo bem sentadinho. E ia todo mundo legal, eu ia em cima da Dani. É, eu ia em cima da Dani. Aí a Dani amassava tudo, eu ficava puta. Mentira, amiga, eu te amo. E a Rayane ali também não lembra. Mas a Rayane cabe em qualquer lugar. Se a gente colocasse ela cocada lá atrás, ela dava tudo certo. Porta-luva, cara. Porta-luva, ela dava. E não viu o que goleiro? Foi um tempo legal, né? Foi um tempo da hora. Aí depois a gente entregou ali no teatro. Eu continuei fazendo comédia, continuei fazendo stand-up, continuei fazendo outras paradas. E tu seguiu com a dona Sandra, né? Só que numa pegada mais pop, mais show. Isso. E eu fico... Os rolês que a vida dá é uma loucura. Porque assim como a gente conheceu o Kevin no evento nosso, essa minha vontade de fazer só show aconteceu num evento que era do Kevin, que era o Confarinha Video Awards. E aí foi o primeiro Confarinha Video Awards. Eu falei, amigo, eu queria divulgar minha peça. Era peça, a gente tinha peça no outro dia. É que na peça, né? E no meio da peça... No final da peça tinha um musical. No final da peça tinha um musical. Porque era o que eu queria. Essa parte musical eu sempre gostei. Então eu queria colocar isso na peça. Era a forma que eu tinha de me amostrar. Então eu vou me amostrar com o que eu quero e tal. E aí tu levou esse musical pra... E levei só esse musical pra lá. E o retorno do público foi tão legal de ver as meninas... A galera que seguia, né? E me dando moral e tal. E dizendo que foi muito bacana, não sei o quê. Eu falei, gente... É isso. Eu acho que é isso. Tipo, o cenário da comédia, ele é difícil. Aqui em Belém, reconheço. Mas eu não tava preparada pra essa briga. Porque às vezes acontecem umas briguinhas. Enfim, o que a gente sabe, né? De bastidores. Eu não tava preparada pra isso. E com a música, vendo ali a dona Sandra e tudo mais, eu meio que tava jogando sozinha. É, na época não tinha. Na época não tinha. E quando eu me lembro... Eu me lembro que tu me mostrou, quando eu falei, quando a gente conversou sobre isso, tu me mostrou, amigo, olha essa drag aqui. E era a Gloria Groove, no iniciozão, cantando uma música da Beyoncé e tal. Ele falou, amigo, eu acho que essa eu tô apegado e tal, não sei o quê. E eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, é isso. E aí eu lembro, aí eu fui pesquisar, e aí era o iniciozão da Pabllo. Tipo, era ali início de 2017, ela tinha acabado de lançar o OpenBuy e tal. E eu falei, mano, é isso. É isso, é isso, é isso. E aí tinha acontecido o Farinha Video Hortes, e aí no outro ano teve de novo, e aí foi onde eu investi mais, levei balarinas, e todas maravilhosas e tal, não eram tantos, mas a vida mudou, né? Se pegar a gente 2017 pra cá, a gente mudou pra caramba. Então... Era legal porque tinha um monte de bailarino, né? Que foi uma... Tu fez uma audição, né? Aí todo mundo que foi, passou. Ah! Foi tipo isso, né? Ah, era. Tipo, eu fiz uma audição, eu esperava o quê? Umas 20 pessoas pra escolher 5. Foi 5. Ficou 5. O Mané ainda não estava legal. Mas ficou, que aí eu dei uma moral. Que era quem? Não, eu não vou falar. Fala aí. Ah, eu não vou falar. Mas sim, mas aí rolou e tal, aí já no segundo, aí tipo, tu leva, tu tem essa, o Foreign Video Awards, então o primeiro pro segundo, que foi essa mudança na tua carreira, foi esse lance de fato. A gente consegue ver no primeiro, no segundo, essa mudança da Dona Sandra. É, porque no primeiro, eu estava muito voltado pra peça. Então era muito cômico. O show era cômico, ainda tinha dentadura, era uma outra pegada. No outro, já foi pop, já foi diva, já foi, teve o telão subindo assim, a galera gritando, ah, não sei o quê, desesperado, e a música começando. Então foi uma outra pegada, já foi, já foi bem diferente. E aí já era com a minha voz, o segundo, o primeiro era com a voz da Beyoncé ainda, que é o perro, é o ralhão. Pode crer, pode crer. Aí, tipo, enquanto tu vai passando teu batom, aí eu vou falando aqui, aí tá, a gente teve esse lance da Dona Sandra, teve essa descoberta toda, e aí, depois disso, tu tivesse o apoio da nossa amiga Gel, que abriu um espaço muito bacana pra assistir ali no Fuxico, e também na Estácio, tu tinha um espaço legal pra se apresentar sempre ali. Como é que foi esse período? Porque, tipo, hoje, eu lembro até que teve uma vez, eu não lembro qual era o evento, mas nós estávamos num evento, eu e tu, a gente foi no Garden, e aí lá no Garden, tinha umas drags. Sim. E aí eu lembro de uma drag vir falar contigo que tu fortes a primeira drag que ela viu ao vivo, que foi, inclusive, no Falei Vida World. Sim. e aí, então, nesse meio tempo aí, era tu e tu, né? É, era eu e eu. Como é que foi? Como é que foi nesse tempo, assim, tipo, que a Gel, poxa, inclusive, me dá um beijo aqui pra Gel, maravilhosa, nossa amiga, nossa brother, me dá um beijo aqui pra você. A Gel abriu espaço pra ti, como é que foi nesse período pra ti? O período que a Gel abriu espaço pra mim foi o período do programa do Dona Sandra Partiu Party. E aí, eu fazia a cobertura do evento e tudo mais, e fazia entrevista com os artistas, e a Gel foi o primeiro lugar onde eu frequentava, porque eu era a hold do Eric, então, eu conhecia a Gel de bastidores mesmo. Eu tô te perguntando como se eu não soubesse, porque o pessoal aí não sabe, tá? É, que a galera não sabe. Essa é a moleca não sabe. A moleca não sabe de nada. E aí, a Gel, essa é a moleca não sabe de nada. Aí a Gel, eu conversei com ela, tipo, Gel, eu tô com esse projeto, quero fazer um programa e tudo mais, e que, faz entrevista lá, ei, bora fazer e tal, e era pré-carnaval. E aí, tinha ela ao Iglesias, ela em Patrícia, a banda Pirô, que eu fazia parte, nesse dia, o Eric ficou até chateado porque eu não fui hold, aí teve que chamar uma outra pessoa. Então, ali foi o primeiro. E aí, quando... O Chico, era sete, oito artistas, né? ali era festival. Doze bandas, por domingo. Era por domingo. Era incrível, era incrível. Era uma loucura. Era muito foda, tempo bom. E aí, era lotado. E saudade. E tu não via o chão, que tinha muita gente. E aí, foi um... Não podia procurar viado de Belém, que não achava, né? Foi, não achava. Tava tudo lá, mano. Se jogasse uma bomba, tu exterminava. Aí, calma. Sim, eu liguei, esse período e tal. Aí, esse período... Aí, eu vou na força da fé, hein? Pedindo, galera. Sim, aí, nesse período... Aí, nesse período, a Gel... Começou com esse programa, né? Que nós fazíamos lá e tal. E foi o primeiro contato que eu tive com o Casa de Show. Fiquei um susto, filha. Porque lá, quando eu fazia a apresentação, no vídeo, né? E tal. A Gel me falou, ei, apresenta a banda pra mim. Apresenta a próxima banda, e tudo mais. E aí, eu fui, fiz a onda lá no palco, e tudo mais. E aí, eu desci, ela falou, ei... Ela falou, ei... É, que ela fumava. Ela falou, ei... Tu vai ser minha apresentadora oficial. Eu achava filme aquele isqueiro da Gel, achava a mulher da isqueira dela. eu amava. Eu amava, era uma mulher nua na frente. Sim. E aí, ela falou, ei, tu vai ser minha apresentadora oficial. Mas isso, assim, com alguns programas, ou não? Já ali no começo? já no primeiro. Ela pode crer, mano. Já no primeiro, porque eu subi, fiz o caralho no palco, fiz de tudo. Fiquei nua. Sim, nesse dia, ela falou, ei, tu vai ser minha apresentadora oficial. tal, então, todo domingo, eu te quero aqui, não sei o que, tu apresenta as bandas, e foi o primeiro contato com o palco, tipo, já de, com o público pra show, público de casa de show, público de festa. E aí, foi. Todo domingo, eu tava lá, a gente já apresentava as bandas, e tudo mais. E aí, já tava, foi nesse, nesse período, onde tava, teve o Farinha Video Arts, e tal, e eu falei, cara, eu já tenho uma abertura no espaço, já tenho contato, falei, ah, vou tentar, vou arriscar. E aí, eu falei, gel, olha, esse projeto, tal, 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 e aí, a Pabllo não era tão conhecida. Então, ninguém tinha, ninguém tinha um referencial de drag queen, cantora, e, que faz show assim, tal, era performance, como todo mundo sabia, já, já conhece, né, tipo, dubla e tal, faz, fica nua, e sai. E não tinha um, cantora, pop, tipo, tem um show completo, com abertura, músicas, e, e, tudo mais, e bailarina, não tinha isso. E eu lembro desse primeiro show aí. E não tinha, e não tinha referencial, porque, não tinha, muito menos aqui em Belém, sujeito da outra mesa. Nem nada. E aí, eu peguei, apresentei pra Géo, ela falou, olha, bora testar. Entre uma banda e outra, enquanto eles estão montando os instrumentos, tu, tu fala com o DJ, e aí ele põe tua música, e a gente testa. E aí, nesse primeiro, eu vi a galera, que a galera olhou diferente. Porque era algo diferente. E aí, foi quando eu falei, cara, é isso. Não cantava legal, o show não era bacana, mas foi diferente, e a galera, quando eu desci, é, é muito bacana, eu gostei muito, não sei o que e tal, e aí eu fico olhando, o que era antes, o que é hoje, e tipo, a galera que me acompanhava antes, sempre fala, nossa, a tua evolução é muito legal, a tua, a tua, a tua trajetória é muito bacana, eu acompanho desde, da época do Fuxico, e não sei o que, e tal, e é realmente, eu pego os vídeos de antes, e olho hoje, eu fico, cara, como alguém conseguia me elogiar, neste momento. Era legal, não, porque tipo, é o início, é tipo, mesmo no meio, mesmo no final da carreira, sempre vai ter pessoas que vão te amar, pessoas que são neutras, e pessoas que te odeiam, por motivos aleatórios, motivos dela. Então, aprendi isso também na prática, ninguém me avisou, que isso iria acontecer, então, quantos muitos falavam bem, e me parabenizavam, e tudo mais, é, outros, a voz dela é horrível, porque não sei o que, não que ela esteja muito boa hoje, mas já tá ajeitada, fiz um cigar canto, e aí, a gente fez, né, fiz um Thiago de Pinho, uma ajudada e tal, e aí, foi, foi crescendo, foi evoluindo, foi melhorando, pode crer, pode crer, então, tipo, a trajetória, foi bacana. E aí, aí rolou ali, aí pá, começou a rolar na gel, e aí começou assim, né, entre uma banda e outra, isso, começou dessa forma, aí depois, eu fui, eu fui, ousando mais, fui tentando entrar em outros lugares, não, mas aí, quando tu foi, tipo, desse, entre uma banda e outra, pra de fato, ter o show na gel, porque teve um momento que foi o teu show, que eu, que eu, inclusive, tava nesse dia, foi tomando, foi todo mundo, foi todo mundo, foi incrível, porque, foi, foi aniversário da gel, e caiu na copa, o aniversário da gel caiu na copa, então, aquele fuxico, era o festival fuxico, e na época já era candidata, então, Mano, eram dois palcos, eram, eram 15 bandas, da tarde pra noite, aí os nomes, Viviane Batidão, Valéria Paiva, Fruto Sensual, Michelle Amador, Banda Pirô, Swing Sertanejo, Fruta Quente, eu não sei se tá no nome, MC Lili, e eu, aí quando eu peguei, que eu vi que eu tava no meio da galera, eu falei, pronto, do nada, é agora que eu vou me mostrar muito, coloquei um fiozinho, inclusive, eu teria até aqui, mostrar minha peruca nova, claro, peraí, calma que eu vou conversando, pela peruca, depois do outro, peruca nova, uma franjinha, igual da Mara Maravilha, exatamente, que agora a Anitta tá com essa, né, entendi, ela entrou no Rock in Rio, eu falei, ah amiga, é nossa, e aí, tenta não te gostar muito, não te gostar, é amigo, ficou, tá bem, muito garota essa franjinha, ficou garota, eu queria meio, minha colute também, ficou, ficou, tu pegou as referências, aí eu dou uma assanhada assim, que ela é meio fiapinha, sabe, eu senti um pouco a minha colute aqui também, sim, ela é tudo, olha isso aqui, como fica um escândalo, eu senti, aí só faltou a minha estrelinha na testa, que aí eu vou ficar devendo pra vocês, sim, aí nesse momento então, que tu teve o teu show principal lá, com a GEL, lá no Fuxico, foi assim, como se fosse um outro momento, outro start da tua carreira, um outro negra, que tu pisou, foi isso, e aí tipo, eu falei, cara, eu tô no caminho, e aí a partir daí, eu comecei a escrever, eu falei, pra eu ir sendo reconhecido pelo meu trabalho, eu tenho que fazer o meu trabalho, então criei músicas, pedi ajuda pra várias pessoas, aí meio foi a que compôs a Endoida, então tipo, eu tava assim, a amiga, o Felipe, Felipe Alme, que é o DJ lá de Macapá, que foi até, que é amigo do Ramon, fez a música, só que eu só tenho o refrão, que é Endoida, caralho, Endoida, isso em 2017, amigo, foi quando lançou, Endoida, caralho, eu falei, eu quero muito, que tenha isso na minha música, eu me recordo, e aí esse é o refrão, e eu só tenho o refrão, o resto, eu não tenho, eu não tenho a música, eu só tenho o refrão, aí eu, de madrugada assim, eu acho que era mais, duas horas da manhã, eu mandei pra e-mail, o negócio, falei, amiga, eu tô precisando de ajuda, eu tô só com o refrão dessa música e tal, vê o que, se o que tu tiver de luz, aí tu me ajuda, aí ela viu, duas da manhã, viu, quando foi duas e quinze, duas e vinte, ela, amigo, pensei nisso, hoje eu vou dançar na mesa, hoje eu não quero, e cantou a música, falei, então é uma vagabunda, isso sim, tá maravilhosa, vai ser isso, aí no outro dia, eu contei com a ajuda do Will Love, pra gravar a música, e ele me deu uma música, nesse mesmo dia, ah, o Will já deu música pra todo mundo, ah, eu falei, mana, eu já tava lá, entendeu, é um querido, né, é um querido, um querido, se ele quiser, porque ele tava namorando, não sei se ele ainda tá namorando, tá, casado aí, mandar inclusive um abraço, casado, não, é porque ele tava namorando só, e aí, e aí, se ele quisesse ali, naquela hora, era, era nosso, sim, aí ele fez a música, aí ele já tinha uma música, gravada lá, e falou, amigo, eu tô com essa batida, tu não quer, eu falei, a mana, que é qual, é na batida ou não ainda, eu tô com essa batida, na batida, é, na batida, porque eu lembro da Endoida, qual é a na batida, me lê, essa é, se liga na batida que eu vou te dizer, meu nome é Dona Sandra, eu vou te louco, esse que já veio mais pro Brega, aí ela veio puxando ali um pouco pro Brega e tal, porque na Endoida, ela é pop, que foi um artista lá de Macapá, de Macapá, desde que não tinha essa referência nossa e tal de Brega, e fez mais no pop, mais na pegada pop, e aí, o teu segundo hit já foi essa música, já foi essa, e aí, aí eu lancei como EP, fiz essa, aí na época eu tinha, acabado de descobrir a Dua Lipa, e ela tinha lançado No Hoolies, aí eu falei, cara, eu vou fazer, uma versão de No Hoolies, e tal, chamei o Emerson pra fazer a batida e tudo mais, pra mudar algumas coisas, pra não ficar uma cópia, que acabou caindo uma cópia mesmo, mas a gente joga alguns sample e tal, só pro Spotify também, no Gongá Músicas, e aí eu fiz a... As nossas músicas, primeiro que não tiveram versões, os Bregs a gente vê quando tinha câncer, era a versão. É, exatamente, então eu fiz a minha versão, e aí peguei essas três músicas, e lancei meu primeiro EP, em 2017, e aí... E aí... E aí... E aí foi... Foi isso, eu comecei, tipo, bem... com vontade também, porque noção não tinha, ainda não tenho tanto. Mas aí então, aí tá, vamos lá, é... Tu... Tu... Nessa hora, tu trouxe a Dona Sandra mais pro Brega também, foi nesse momento aí? Isso. já tinha... Não, era pop mesmo. Mas aí, mesmo com a música... E mesmo com as minhas músicas, no meu show, eu tinha os Bregas, os blocos de Brega, porque é a minha realidade. Tipo, em casa toca, nas festas que eu vou, 90% toca Brega, e quando eu fui em São Paulo uma vez, eu fiquei esperando tocar Brega. Juro! Eu fui ali naquele Santo Cupido, e aí tocou axé, tocou samba, tocou tudo, eu falei, e o Brega? Que horas? Não vai tocar? E aí eu me lembrei que depois eu não tava em Belém, né? E aí, fiquei sentindo falta do Brega. Então eu sempre coloquei o Brega no meu repertório. E aí eu falei, não, então eu quero dar um outro passo, e eu vou lançar meu segundo EP. E aí que eu contei com a ajuda do Kevin, sempre, com a farinha sempre presente nas nossas vidas. O Cris ainda agora perguntou aqui, Kevin, tu tá fazendo a produção do João? Eu falei, mano, o Kevin, é a produção da galera toda aí. O que tu vê na internet foi ele, É a produção da galera toda aí que ele faz. Sim. Inclusive, esse Talk Show conta com o apoio dos... Obrigada. Não é estúdios, é agência, não, não é agência, é produtora. Esse Talk Show conta com o apoio, com o patrocínio da Produtora com Farinha. Muito obrigado, viu? Obrigado. Vai lá, você aí que pretende, quer fazer um trabalho incrível, vai lá na Arroba com Farinha, vê lá o portfólio lá, tem que clicar no link da build, dá um melhor portfólio, só trabalho incrível, mas voltando, vamos lá. Não tem um clipe lá meu, mas tudo bem. O próximo vai ter, o próximo vai ter, porque eu vou estar nacional. Esse foi o bloco comercial, esse agora. Sim. Voltou agora, que vai. E aí... Tu lançou o segundo EP, né? E aí eu lancei o segundo EP, era com outro nome, mas eu tinha, eu tinha essa vontade de fazer, na época a Anitta tinha lá acabado de lançar um projeto que era Checkmate. Sim. Que ela lançava em cada mês, ela lançava uma música com clipe, e aí ela bombava e tal, e a galera esperava, eu falei, amigo, o que que tu acha da gente fazer um nosso? Só que em vez de ser Checkmate, que é um negócio de xadrez, a gente faz dama, que é um negócio mais aqui, né? Um negócio mais light e tal, é um jogo também, e cada mês a gente lança uma música com um clipe, e eu quero trazer participações. E aí, voei na minha cabeça, falei, porra, eu já sou, eu já era, na época, muito amigo da Elie Patrícia, do Cheiro Verde. Inclusive, maravilhosa, né? Um amor de pessoa. Dispenso qualquer comentário. É incrível conhecer a Elie Patrícia, né, cara? É incrível conhecê-la e tal, e conversar com ela, enfim. Dormir na casa dela, é tudo. E a Elie Patrícia? A gente compartilha o mesmo lençol. Queremos você aqui, hein? Só não o mesmo rapaz, que ela tá se relacionando agora, uma pena. Porque não, porque ele não quer, né, amigo? Por que ele não quer? Porque eu já conversei com ela, tá tudo certo. Entendi, foi assim, aí, aí, aí. E aí, pensei nas pessoas, Vivi, pensei na Valéria, pensei em todo mundo. Só que eu sempre, de todas, eu sempre fui mais próxima da Ellen. Ah, Vivi, inclusive, que tu tivesse uma polêmica com ela, não foi? Foi, menino. No começo da tua carreira, inclusive, o que a gente nem falou aqui. Eu não falei, passei batida. Na época que tu usava a dentadura ainda. foi na época da transição da dentadura, e uma menina... Tu tirou uma foto? Não, eu tirei uma foto com ela, e coloquei irmãs gêmeas, que a gente tava com o mesmo estilo de cabelo. Eu acho que tu comparou duas fotos. Ah, eu comparei duas fotos, né? Porque a gente tava com o mesmo estilo de cabelo, tudo e tal, e aí eu coloquei irmãs gêmeas. Mas na zoeira, a menina me deu, veio uma galera, como é que tu te compara? O fã club da família. Como é que tu te compara, essa diva e tudo mais? Ela é maravilhosa, te olha, te enxerga, olha esse teu dente. Vai no dentista, não sei o que, e a galera acreditava que era o meu dente real. Foi o teu primeiro hate. E foi o meu primeiro hate. Aí teve, acho que umas semanas depois, eu fui, calhou de eu entrevistar a Vivi lá no fuxico. Eu falei, mano, o que é isso? Porque as fãs tão ficando doido. Eu fiz uma brincadeira, não sei o que, ela gente, calma, não sei o que, a menina toda errada, tava por fora do que tava acontecendo. E aí, voltando, enfim, voltando. Convidou a Vivi, convidou a Ela. Aí, não, eu pensando nas pessoas, só que na época, eu era mais próxima da Ellen, então, eu mandei um áudio pra ela, eu falei, Ellen, tô querendo fazer isso, e se isso, ela falou, só me manda música. A gente grava e tal, não sei o que, eu falei, eu não acredito. E aí, eu comecei a escrever as músicas, o Emerson sempre do meu lado, Emerson Oliveira, maravilhoso, e ele ia pra casa, a gente baixou um aplicativo no meu computador, a gente ali fazia, eu gravava a voz e tal, não sei o que, tudo no meu quarto, às vezes na sala, por que não? e aí, eu fiz a primeira música, só que a primeira música não tinha participação, até porque, enfim, não tinha pensado. Como era o início do projeto, que é, é, Bumbum Batendo. Bumbum Batendo, que teve a participação lá. Só que aí, do Renato Reis, o nosso, o nosso diretor, o nosso diretor, que ele é, ele é flexível, ele conversa com todos os públicos, ele nada mais, nada menos, chamou de que todos os influenciadores digitais, da época, pro clipe. Na época era Forlan, aí tinha Gina, é a Jéssica Gino, a Jéssica Gino, a Jéssica Gino é ótima, amiga, te amo. E aí, o Renato também, e aí, olhei assim, eu falei, cara, o que é isso? Tá rolando, tá rolando e tal, foi na época o clipe que mais bombou, assim, bombou a página, teve seguidores, teve um monte de coisa, visualização, na internet, no Instagram, foi o boom, assim, eu fiquei, ah, meu Deus, tô morrendo. E era, beleza, a gente montou tudo isso, e quando foi na semana de divulgar, eu mandei pro Kevin, eu falei, amigo, tá tudo certo, aqui é as artes de divulgação, dá uma provada aí, porque tem os patrocinadores e tal, vê como é que tá tua logo, se tá tudo certo. E tava lá, dama, grandão, projeto, um negócio explicando o que era o projeto, e aí ele, amigo, tá tudo lindo. aí não deu 10 minutos, 20 minutos, ele, o que que tu acha de mudar o nome? Tipo, o projeto todo pronto, já tava tudo descrito, já tava tudo certo. o diretor. Isso, o diretor, o que que tu acha de mudar o nome? Já que tu tá falando de brega, faz um trocadilho de, de tecno-brega, pra drag no brega, eu falei, tu é o caralho mesmo, tô mudando agora, e tipo, como as artes, era eu que produzia, então eu peguei meu computador, mudei toda, toda, toda identidade, tudo, e ficou drag no brega, fazendo alusão ao tecno-brega. E o projeto todo voltou pro paraense. Tanto que a música seguinte foi a música com a Keila, que foi um rolê assim, às vezes eu nem acredito, porque eu falo, porra, tem uma música com a Keila, tipo, caralho. Ela é foda, e na época, eu ainda sou muito fã, mas na época era, sabe quando tem aquele negócio de, eu sou fã, tipo, mas eu só sou fã, tipo, não sou amigo, não conheço, não convivo, só sou fã. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, muito timidamente, falei, Keila, tô com esse projeto, assim, tá, tá, ela, bora fazer. Na hora, tipo, ela não pensou, ah, o quanto eu vou ganhar, o que que tu vai me dar, e tal, não sei o que, nada, ela falou, bora fazer. E a Keila foi em casa, na minha casa, gravar. Quando ela soltou o vozeirão, a minha tia falou, que é isso? A mesma tia que perturbou o Kevin. a mesma tia que perturbou o Kevin, porque, tipo, ela foi do nada, tipo, eu acho que era um dia de semana, era uma quarta-feira, e aí, a Keila em casa, gravando no meu quarto, falei, cara, tipo, os pequenos estalos, né, dia a dia, como acontecendo e tal. Exatamente, aí eu fiquei, caramba, a Keila tá em casa, tipo, acho que, uns dias antes, a gente viu ela na UFPA, e aí, tremendo e tal, e blá, blá, eu falei, caralho, essa mulher é foda, e ela tava em casa, gravando, uns dias depois a gente gravou o clipe e tal, saiu o segundo clipe, e aí, o terceiro foi com a Ellen, que a gente seguiu e tal, fez o merengue muito legal, e foi a mesma coisa. Que tem a participação da tua mãe, né? É, que tem a participação da mamãe, que como é merengue, a mamãe, ela ama merengue, essas coisas, então, ela tinha que fazer parte desse momento também. E aí, com a Ellen foi a mesma coisa, às vezes eu fico olhando assim, eu falo, cara, Ellen Patrícia, cheiro verde, e a gente olhando assim, porque a gente já é amigo, então, não tem, eu ainda admiro muito ela, só que a gente toma banho junta, faz cocô e tal, essas coisas, entendeu? De intimidade. Mas aí, mas aí, né? Mas ainda, assim, olhando artisticamente, eu falo, cara, que foda, então, tipo, eu dei uns passos assim, que às vezes eu não acredito, mas que foi, tipo, empiricamente, ninguém me falou, olha, tu tens que fazer assim, porque tu vai ganhar isso. As coisas aconteceram naturalmente. Aconteceram naturalmente. E aí, passou tempos depois, a gente não conseguiu completar, a meta eram cinco músicas, cinco clipes, em cinco meses. A gente conseguiu fazer três, porque, enfim, tem produção, tem música pra fazer, a cabeça não é tão, na época, não era tão, tipo, ah, vou escrever uma música agora. E tem investimento também, que precisa ser feito. Investimento. Até porque tu criou uma, produção. Tu criou uma margem, né? Tu fez uma, tu criou uma parada, então tu não podia decair o nível, né? Tu tinha que manter aquilo, ou crescer, né? Exatamente. Aí, tipo, fazer um vídeo fundo de quintal, aí fica difícil. Tu já tinha criado, Um sarrafo, tinha aumentado o teu sarrafo, tu não podia baixar. eu não podia baixar, fazer um vídeo no celular. O meu era VGA na época. Então, hoje nem existe mais isso, ó. Era TechPix. Aí, acabou. E aí, aí de lá, aí tá, aí rolou, aí rolou isso, rolou esse projeto, né? E aí, como foi o que aconteceu depois disso? Depois disso, tu, de fato, entrou mesmo no cenário, Aí, depois, depois do, do Drag no Brega, do Drag no Brega, o primeiro, falei, cara, eu tô no cenário. Porque, o que é pra te estar no cenário? É pra te ter tua música, é pra te ter pessoas que te seguem e te acompanham, tanto na rede social quanto nos shows, fazer show. Falei, cara, tô no meio. E quando, quando a gente vai, vai tendo esses estalos, a gente fica, tipo, sem acreditar nos passos que a gente já deu quando a gente olha pra trás. Então, quando eu tive esse estalo, foi logo depois disso, porque quando a Géu me ligou, ela, ei, quero teu show aqui e tal, domingo, bora, cachê, não sei o que. Ela começou a te contratar. E contratar pra fazer o show, aí eu, gente, pode crer, Era o que eu queria. E aí, de lá pra cá, depois tu fez outras casas, fiz shows em outros lugares? Fiz, fiz show em outros lugares, eventos fechados, muitos eventos fechados. Continuaste com o projeto, com as dançarinas, com as cinco, né, na época. Na época, foi caindo, assim, porque a vida acontece, né? Sim, Algumas precisaram sair, outras viajaram tão maravilhosamente bem, tipo, a Fabiola foi pro Rio de Janeiro, e agora é dona do BTS, praticamente. E aí, eu até pedi pra Fá, me ajuda nessa divulgação. É a própria consulí. É a própria, quem decide o que o BTS vai fazer é ela. A própria consulí coreana é ela. Exatamente. E aí, amigo, e aí, tá, aconteceu tudo isso, né, e tal, pá, e aí tu fechou os outros lugares, né? Isso. E aí, depois, aí rolou a pandemia, Amigo, eu só fiz show, a abertura dos sons do Pará. Fiquei, cara, às vezes, vejam, porque eu só tenho foto, tava no celular da mamãe, roubaram o celular da mamãe. Aí levaram meu vídeo, levaram tudo mesmo. Na época, né? E na época, eu fiz só a abertura, era antes da gravação. Era tipo um aquecimento pro público. Mas só de estar ali, no mesmo palco, e sentir aquela energia, e tá no evento, imagem de estar no evento, que a gente pode estar no evento, lá no público. Eu tava no evento no palco. Tipo, lá atrás de mim, tava escrito sons do Pará Grandão, e tal, eu falei, cara, isso é um marco muito grande. Tipo, são pontinhos, assim, que a gente tem que, tem que colocar, que é surreal mesmo, de acreditar. E aí, estourou a pandemia aí? Aí estourou a pandemia, a gente ficou todo mundo assim, sem entender e tudo mais. Tudo fechado, casa de show fechada, sem aglomerar. Tipo, tudo que a gente faz. Ir pra casa de show, aglomerar pessoas, beber, confraternizar, e o que era tudo que não podia fazer. Então, tipo, agora, tô seguindo o projeto, dei uma parada, mais assim, assiduamente de estar nas redes sociais. Até porque, eu gosto de estar nas redes sociais quando eu tenho algo pra falar de interessante. Se é, tipo, meio que banal, eu não, dia a dia, eu não gosto de postar muito na Dona Sandra, porque, tipo, não é a Sandra que tá lá, não é a Sim, que tá lá. Então, eu dei essa parada e pretendo voltar agora no segundo semestre com um projeto novo. Sim, então vai vir novidade aí. Vai vir novidade, é. A galera que tá assistindo a gente aí, quiser ver, quiser te encontrar, quiser conhecer teu trabalho, onde é que encontra, onde é que... E também pra ficar ligado nesses novos, esses futuros projetos que vão rolar próximos semestes. Pois é, TikTok tá aí, bati 100k em um vídeo, e 99 no outro, tá quase 100k, se vocês quiserem me ajudar. É, Dona Sandra, tudo quanto é lugar, Dona Sandra, a mais loura, a mais linda, a mais bonita sou eu. TikTok, YouTube, Instagram, Xvídeo, o que tu quer jogar, garota? Tu me acha, porque, enfim, né? Queria estar em todos os lugares. E ficar, e ficar aí, né, pra galera... Ah, inclusive... Não, acabei não me montando, mas tá bom. Mas conclua o tempo que eu vou aproveitar e vou concluindo aqui, né? vou ficar com essa roupa mesmo. muito obrigado. Agora, agora, Dona Sandra, né? Começou com o Fabrício Guedes, muito obrigado, Dona Sandra, por ter vindo aqui a brilhantar nossos estúdios, a brilhantar o nosso Silvio Romero Talk Show. Você que assistiu, você que tá... Não, você que assistiu aí a entrevista até agora, muito obrigado por ter ficado até aqui, tá? Deixa um like aí, deixa uma curtida, deixa abaixo aí, deixa... Clica lá em gostei, deixa um comentário também no vídeo, deixa lá no comentário quem que você quer que seja, a próxima pessoa, a vir aqui da entrevista, tá? E também se inscreve no canal. Mais uma vez, agradecendo muito ao Com Farinha, a Estúdios Com Farinha, pelo apoio, tá? Pelo espaço, enfim, por ter... Por estar fazendo essa parada acontecer. E é isso aí. Dona Sandra, minha querida, muito obrigado. Eu peguei na mão do Fabrício assim, na mão da Dona Sandra, eu vou pegar assim. Dona Sandra, minha querida, muito obrigado, tá? Obrigado. E vida longa à Dona Sandra, vida longa aos seus projetos. A gente, né? A gente. E aí, Silvio, tu não tem uma maconha aí? Ih, caralho! Tchau, tchau. Tchau, tchau.